Também pode ser utilizado. Então, assim, é avaliar o indivíduo. E, Márcia, com relação a essa suplementação, tem alguns assim que não é indicado, que as pessoas que estão nessa busca do emagrecimento têm que ter um cuidado, às vezes evitar, não utilizar, ou é bem tranquilo? Precisa de, assim, Núbia, precisa sempre de orientação. Porque, às vezes, se o indivíduo utilizar de maneira errada, pode ser que ele até dê um efeito contrário, tá? Você lembra que antes eu falei, olha, eu vou indicar, se eu for indicar um whey, eu vou indicar um whey, dou preferência para indicar um isolado, vou pedir para ele colocar com uma fruta, com uma fibra, tá? Porque você muda, por exemplo, assim, o whey, ele é bastante, ele, na verdade, a gente fala que ele é hiperinsulinêmico, né? O que ele faz isso? Ele aumenta ali a insulina. Então, dependendo, Núbia, talvez não vai ser interessante. Então, sempre preciso avaliar. Por isso que precisa de orientação, tá? Você precisa procurar um produto de qualidade, um estabelecimento comercial que você consiga confiar nas marcas que aquele estabelecimento está vendendo, tá? E com orientações, tá? Então, eu falei aí que o whey, dependendo se a pessoa, dependendo do horário, pode ser que não seja adequado. Mas assim, por exemplo, eu falei de termogênico. Tem que cuidar, tem pessoas que são muito sensíveis à cafeína. E o termogênico, ele sempre vem ali composto, a grande maioria tem cafeína na sua composição. Então, tem que se observar. Se você, ai, olha, eu tomei, eu fiquei com dor de cabeça, então tem que observar. Mas geralmente a pessoa que é sensível à cafeína, ela consegue perceber isso tomando café. Toma uma xícara de café e perceba como se você tem algum desconforto, tá? Então, assim, tem que cuidar também a questão gástrica. Então, alguns suplementos podem apresentar um desconforto gástrico, tá? Então, assim, como eu falo, é um complemento, é algo que tá aí, que a gente pode utilizar, tá? As barrinhas de proteína são ótimas pra pessoa levar pro trabalho, sabe? Aquilo que eu falei anteriormente, em vez de comer qualquer coisa, você já se programa. Olha só que lanche bacana, uma barrinha de proteína e uma fruta, né? Perfeito? Porque quando a gente fala em barrinha de proteína, não é aquela barrinha de cereal cheia lá de açúcar. É uma barrinha de proteína, tá? E bacana que você falou isso, Márcia, porque é muito importante as pessoas passarem pra uma avaliação correta. Porque cada organismo vai corresponder de uma forma. Então, você tem que ver como o seu organismo é, identificar e passar por essa orientação com o nutricionista, né? Sim, porque assim, Nubia, lembra que antes eu falei que o processo de emagrecimento, ele é muito complexo? Porque assim, nós precisamos nutrir. Mesmo dentro do processo de emagrecimento, não é ficar sem comer. Lembra que eu falei que é muito além de, ai, fecha a boca. Tem que parar com essas expressões. Não é isso. Envolve muita questão. E uma delas é nutrir o indivíduo. Então, muitas vezes, a gente, você pega uma pessoa obesa, sobrepeso, e ela tá com deficiência de nutrientes. Então, o suplemento, ele vem também pra você ajudar a suprir essa necessidade aí de vitaminas, minerais. E quando a gente fala em suplemento, a gente não pode esquecer. A gente tem que lembrar sempre. Aqui a gente deu ênfase, né, pra proteína, pro próprio aminoácido, pros termogênicos. Mas a gente pode falar também das vitaminas, dos minerais, do ômega 3, tá? Que é super importante, às vezes, o indivíduo estar suplementando. E bacana que você falou isso também, Márcia, que às vezes as pessoas vão, ai, vou deixar de comer, enfim. Aí depois passa mal, às vezes piora a situação, às vezes tá com uma situação assim, ai, tremendo, enfim. Então, por isso que precisa ter muito cuidado nesse processo como um todo. Sim, ficam hipoglicêmicas, né, baixa muito a glicemia. Então, essa questão de tremedeira, passar mal, então, hipoglicemia. E outra coisa, você ficar sem comer, você fazer restrição alimentar, gera compulsão alimentar. A curto prazo, pode ser que dê resultado. Mas quando você pensar, Nubia, a médio e a longo prazo, não vai dar resultado. Por isso que a gente ouve tantas histórias, já, efeito rebota, eu emagreci um monte, depois eu engordei mais, efeito sanfona. Então, esses termos a gente utiliza, efeito rebota, efeito sanfona, tá? Então, assim, a gente precisa pensar que sim, num processo de emagrecimento, a gente precisa, às vezes, restringir alguns alimentos que não estão adequados pra gente naquele momento. Mas não é passar fome, é nutrir o seu corpo. É claro que às vezes você vai passar alguma vontade, tá? Sim, porque você tá abrindo mão de... Ah, por exemplo assim, vamos pegar, como a gente falou antes, em vez de você comer um... Sei lá, quem gosta de doce vai querer comer um doce no meio da tarde. Quem gosta de um salgado vai comer um salgado. Mas em vez de você fazer ali, comer um bolo, comer uma trufa, comer um pastel, você colocar uma dose de proteína com uma fruta. Olha só! Porque sempre a gente precisa lembrar que o nosso corpo, quando a gente fala em macros nutrientes, né? Proteína, carboidrato, lipídio, ele precisa dos três. Então, às vezes, você comendo isso, você consegue estar consumindo aquilo que ele tá precisando. E às vezes, o suplemento, ele já vem enriquecido com vitaminas e minerais. É claro que sempre, eu sempre, você sabe, o meu jeito, eu sempre falo da comida, comida preparada. Então, assim, nunca você deixar de fazer uma refeição, trocar por algo que você... Fazer, assim, essa troca, mas fazer umas boas trocas. Eu sempre falo, colocar esse suplemento numa hora que realmente você não tem um acesso a um alimento de qualidade. Tá? Então, acho que é isso. E bacana você sempre falar pra gente, né, Márcia, pra nós finalizarmos, que tem que ser vários pilares, né? O sono, o cuidado com a atividade física, com a alimentação e a suplementação. Isso? Sim. Aprendi? É, e o gerenciamento do estresse também, tá? Então, sim, mas é isso aí, aprendeu sim. Aprendeu sim, eu aprendi tudinho, rapidinho. Então, Márcia, eu quero te agradecer por essas dicas, contar um pouquinho mais pra gente sobre a suplementação, pra quem quer emagrecer. Obrigada, Elia. Eu que agradeço. Eu quero agradecer também o pessoal aqui da loja Corpo Culto, que se prestou aqui o espaço pra gente gravar também. Obrigada, pessoal, pra vocês também. Espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima. Valeu, Márcia Pazza. Muito obrigada aí por essas dicas, né? Vocês viram só que como é, como você pode cuidar e a suplementação, né? Porque muitas pessoas pensam que somente em casos de ganhos de massa magra, mas não é bem assim, não, né? Tem que ter um cuidado, sim, e um acompanhamento nutricional também. Na nossa próxima matéria aqui vai ser pra você que tem 18 anos.